O desenho de 1923 da mansão Breden desapareceu. Roubos, invasões, mortes misteriosas, grandes golpes para um pequeno ladrão. Eu não serei apanhado se eu souber por onde ir. Eu quero uma planta da casa. Eu tô fugindo! Baixinho e abusado, ele vale por meio quilo de encrencas. Magnum, nesta terça nobre, depois de Rock e Santeiro. O que pinta de novo? Pinta na tela da Globo. Pinta na tela da Globo. Eu quero uma planta da Globo.